Música Vídeo novo se iniciando, estou morando na área, estou fazendo meu primeiro treino aqui na mansão, na nossa academia de quebrada É um treino onde a gente fez para realmente treinar e não precisar ir para lugar algum Então estamos fazendo cardio, esteirinha top, super técnico, fortaleceu, está com a gente R1 Fitness que fidelizou, a galera curtiu, eu estou curtindo, BK Fitness também Aquele que eu zoei lá no cemitério das academias, é modo de dizer, é tipo aquele filme Vamos com o filme do robô que o robô briga, aí os caras vão pegar peça de robô Mas os treinos vão rolando, primeiro treino do dia, estou suando O shape está evoluindo, não como eu queria, eu sempre falo e digo novamente, não por falta de sabedoria Mas sim por falta de foco, e no meu caso a falta de foco tem um porquê emocional Então vira e mexe, eu estou comendo um lanche, vira e mexe, eu estou comendo uma refeição mais saudável Mais calórica, para suprir a necessidade mental E é isso que eu vou utilizar, vamos evoluir mais lento, mas vamos evoluir tranquilo O pessoal treinando com a rapazela da elétrica, ainda está finalizando ali, eu vou mostrar para vocês Mas já deixa aquele like, já deixa aquele comentário E vamos para cima Galera, vídeo novo se iniciando, Toguro na área Quer dizer que ele é sua inspiração agora, pai? Já é minha inspiração, esquece Tem que ficar igual o negócio, será que o Magrero consegue ficar? Eu acho, pai Modelo Togureira Mas fala para a galera aqui, o motivo que você procurou a musculação na sua vida Eu procurei porque eu cansei de revoada, de zoeira, de bebida, eu bebia muito Eu sempre fiz muita coisa errada e senti que agora é o momento da minha vida de dar outro passo De seguir outro caminho, tá ligado? Vou colar mais agora do lado desse homem aqui que está gravando eu aqui Entendeu? Vamos cuidar um pouco da saúde, porque é o mais importante, né irmão? É isso aí, que nem eu falei para ele galera, a gente iniciou o treino Fizemos um, dois, três, quatro Esse é o quinto exercício em menos de 40 minutos Então é o que a musculação te exige, pai Uma hora do seu dia O restante é sumar E aí, já ganhou uma... Já ganhou uma bolsa térmica aqui Sabe para que é isso aí, pai? Você sabe para que é isso? Mas vai ensinar agora, abre aí, ó Você vai sair de casa agora com as marmitas, pai, para você comer a paradinha Ah, agora sim, ó Já vai pedir para a sua mãe, para a sua irmã, sei lá, fazer Tudo a refeiçãozinha e já sai de casa aqui, ó E eu posso comer bastante A gente vai passar lá no nutricionista, no médico No médico Mostra um shape aí, pai, para nós ver Deixa eu ver Pai, está magre, vamos ver daqui a um tempo, como vai ficar Mano, mas você tem a genética do Dinho Alves, pai Eu tenho a genética boa, né? Tem, mano Não tenho? E aí, pai, esses caras aqui para encher rapidão, é tipo... É lá, ele era assim, pai Ele era assim, pode tentar melhor que eu ainda É, pai Vai focar, pai, o que você quer, você consegue Então faz mais uma aí, pai Mais um peito aí, né? Será que vai mais um? Vai, é o último Ah, mas aí você quer me foder, pai Vai ser o brinde, vai ser o brinde Bora Vamos lá Para que agora fodeu, pai, os caras vão te cobrar Você vai estar no rolê, eu falei, cara Os caras já me cobram a nossa amizade Mano, você anda com o Toguro e não... Não cola, pai Bora Vai Um Dois Três Quatro Já desce Cinco Seis Já desce Sete Oito Nove Dez Acabou o treino, pai Matou? Olha o que legal Ele bebeu quase um litro d'água sem saber Então a dificuldade das pessoas Meu, eu vou falar para você Eu fiquei essa semana Que eu te liguei Que eu fiquei na devoada Fiquei essa semana inteira sem beber água Só o uísque Numa paulada Num treino Meu, para quem acompanha meu trabalho aí Que segue o Toguro Que acompanha o trabalho dele Sabe como que eu sou Me apoia aí nos comentários Vem cá, vem cá A gente tem que ser bem Mano, o Kevin, mano Primeira vez que eu estou vendo ele Que são, tá ligado Tipo E tipo Ele nem se incomoda Porque isso é verdade Verdade Então hoje é um dia Que a gente tem que comemorar Com o treino Brindamos até com o pré-treino Ali porque é um dia Tá ligado A gente conseguiu tirar o cara Sei lá Ele poderia estar no uísque Agora Eu estou agora Tomando uma Zoando Tá ligado Gastando tudo Meu dinheiro É isso aí Agora vamos Agora vai gastar com o Ei Vamos tocar Vamos tocar outra fita Agora Vamos que vamos E aí Panda O que você conselho Você dá para ele Você aí Com pouco recurso É Com pouco recurso Fala para ele O que você faz da vida Pai Eu trampo como porteiro Levanto 5 horas da manhã Para trampar Mas a marmitinha Agora está sempre do lado Antes eu conseguia fazer Uma, duas refeições Quando eu fazia duas refeições Eu estava feliz da vida Porque eu estava conseguindo Comer um arrozinho ali Para poder ganhar uma massa Tá ligado Como eu sou natural Então Tem que comer para caramba Mas o conselho que eu te dou Pai É que busque o seu progresso Meta o shape Vai bugar tudo Pai Você vai conseguir Eu quero ver você Mano Pelo menos Pelo menos Já tem o shape Sem maldade Já tem o shape Mano É só o mesmo Você acha Você está olhando Você falou Eu acho Eu acho Olha como é que eu era Aqui Nossa Só o palito do Rabiot Só a capa do Batman E aí a gente vai Pertrofiar isso aí Mano Treino de 40 minutos Matou E amanhã nós vai encher outro Vamos ver se você vai conseguir acordar O que eu te peço é o que mano Come bem Como a gente fez um treino forte Se alimente bem Deixei até uma suplementação ali Até descansar irmão Você não estava descansando Tipo 3 horas Você não dormia Não dormia direito Família Eu nunca dormi direito De dormir Igual hoje mesmo Eu consegui dormir Tipo Fui dormir 10 horas da noite ontem Acordei tipo Hoje cedo Entendeu Fazia tempo que eu não dormia assim Já mudou a vida Já mudou já E por que o ET aí pai Nunca desista do seu sonho A mente é fértil Igual eu falo né Pra sonhar não tem limite Então nunca desista Se você tem o sonho De vencer na vida Do que for Tá ligado Não importa o seu trabalho Não importa o seu ramo Não importa Tá ligado né Você conseguiu Pelo que você gosta Do seu trabalho E seus bagulhos E tá conquistando Seus bagulhos Tá ligado É verdade É isso aí Então não importa Se você vem de vai Água no farol Corre atrás dos seus objetivos Que você vai conseguir Então é isso Com comer Se alimentar Eu já fiz tanta coisa De errada na vida Na quebrada Tá ligado Hoje em dia Eu nem acredito Na vida que eu tenho Entendeu Então por que Que eu vou jogar Tudo fora agora Né irmão Agora que é o momento De cuidar Agora que é o momento Cheguei no limite Que eu não posso jogar Tudo pro alto Jogar fora E tava jogando né Tava Tava jogando Então galera A gente tá Gravando Catalogando O início né É o primeiro dia É o primeiro dia Da mudança Isso aí E tipo assim Eu vejo o bastidor Do Kevin Eu queria te dar Uma ideia da hora Mas sabe A gente fica constrangido Será que o cara Vai ficar Porque tipo assim Nessas horas Você só tem amigo Que te elogia Vai É porque assim Se você quer uma coisa boa Faça você mesmo Tá ligado Às vezes Se você queria me falar Mas tipo Não ia servir de nada É ficava meio conhecido Não ia servir de nada Porque eu não ia te escutar Eu ia tá ligado E falar Aqui tá suave Agora não Eu sei o que eu quero pra mim Tá ligado E é isso Então é isso Partiu E aí pai Treinou tudo já hoje? Não Sou o primeiro treino Do dia Treino Fica o dia inteiro Na academia Aí mano Dia inteiro Dia inteiro Fica o dia inteiro Fica agora eu fico Tô dando as aulas Também agora Virou minha segunda casa Tá com o BCA BCA E um pré-treino pesado Viciou em pré-treino Depois que ele conheceu O pré A bruxaria já era Tô louco Pré-treino aqui Tô pegando peso Ah agora dava pra ganhar Dava? Dava É isso aí mano Tamo junto Fideriza lá no Instagram do Kevin E seguinte rapaziada Você vê ele no show Cobra Aí a dieta Cadê a marmita Cadê a Cadê a bruxaria Cadê a bagzinha Cadê o exão Porque agora tem Antes minha bag era só de rachixe Agora vai ser o ex Eu falo dele Minha bag era só de rachixe Agora ó Vai ser só rango Mas quanto você quer mudar pai? Tipo assim Quanto você quer? Hoje? A tua hoje? Tipo assim Nesse momento Quanto da sua vida Você quer se dedicar Ao treino? Tipo uma mudada A saúde? 100% né Pô Quando você quer uma coisa Na sua vida Você tem que se entregar 100% irmão Tá ligado? Eu quando eu quis Tipo virar um cantor Não sei o artista Que eu sou hoje Eu tive que me jogar Na minha vida 100% Tá ligado? Entregar tudo Pro bagulho dar certo Entendeu? Então E você tem noção Que pra musculação É a mesma fita? É a mesma fita Pra tudo Vai ter que se entregar Independente se o seu Kevin De hoje Que tem uma condição ou não Mas a musculação É a mesma fita Porque aqui você pode ser o rico Pobre Vai ter que treinar Fazer dieta Isso aí Focar Isso aí galera Projeto iniciando Não é um projeto É uma mudança Não é um projeto É uma mudança de vida Estilo de vida E vai estar com nós O Panda na motivação Com uma refeição só Treinando O pré-treino bateu É isso Bateu Agora ele vai fazer Todas as máquinas Vai fazer todas as máquinas E a visão? Curtiu? Pesado Quero ver quando Que eu vou vir aqui Empinar as pipas Só vendo Mas a questão é Vai vir treinar todo dia Vou focar Pode ir Já estou com a mente formada Fala aí Desde ontem Desde esses dias Que eu te chamei Estou com No final do ano Já vinha um resultado Saúde Trampa com ele Trampa com ele Produtor Produtor faz o que? Produtor porque é do artista Roupa Carro Clipe Mulher Você arruma para ele também? Vai Gabi Já desenrola ali Já desenrola ali Já desenrola Pé de Uber para ir embora É Mas é tipo assim galera Todo cantor Todo artista Tem um produtor Um não Tem vários na real Tem produtor artista Tem produtor Produtor de palco Tem produtor geral E você o que? O geral Eu sou o pessoal Que está no dia a dia Bora comigo Tá ligado? Resolvi sua perreca Tudo que eu for Tipo acordar cedo Vamos Gabi Nós sempre acordar Então você vai cobrar ele Na musculação então Entendeu? Vou cobrar ele Oxe eu acordei de manhã Eu falei Antes de madrug Eu falei Vamos começar agora A fazer um bagulho Mas vamos e vocês juntos Porque não dá para ir só Se um não for É isso mesmo Tem que ter um incentivo Tem que ter né irmão Você já foi no começo Do seu bagulho Como que foi o começo Do seu bagulho Foda 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 Tamo aí Vamos ver o resultado Vamos ver esse resultado Isso aí Então isso aí galera Final de tarde Na mansão maromba Pega Pega a vista Tá ligado? E aí vem aqueles Aqueles comentários Puto Goro Eu não quero abandonar Minha quebrada Não quero O Kevin mora Kevin explica aí a diferença Tipo se eu estava procurando Um condomínio Tipo a diferença É sossego onde você mora Num condomínio fechado Isso aí é louco É igual aquela música Do MC Marks Já ouviu? Sonhei que a favela Tava linda Aqui todas as paredes E tipo assim Pode olhar A favela não tem tita Cusão O bagulho é mil graus Mano Essa música é da hora Já ouviu? Já Tá hypado E quando você morava Na quebrada Você tinha vários perreco Vários tipo Dor de cabeça Sempre tem né Na quebrada Só proporciona isso Pra gente Só proporciona esses bagulhos Perreco Bochicho Os caras é na sua porta Olha lá Mas pode pá Todo mundo que tem vontade De vencer na quebrada Consegue Consegue É força de vontade É força de vontade Só você querer Tá ligado? Eu nunca imaginava Que eu ia ser tipo MC quebra assim Né Você é louco Hoje em dia eu nem acredito Quantos anos de carreira Sete anos Eu vou pra oito agora De sucesso E no primeiro ano Foi como? Foi difícil Mas já nasceu rico Já Não Você é louco Eu nem acredito Já fui despejado Nossa família Já foi despejado Imagina A polícia Não arrancar Só as coisas Da sua casa Jogar no caminhão E não tem problema Imagina Isso a Globo Não mostra Isso a Globo Não mostra né Mas não O canal do Globo Não mostra A realidade Caraca Mas a imagem Tá muito foda Aqui Você pega a visão É louco Dá pra gravar Aqui Eu vou Faço Faço Na laje Se eu tivesse com a câmera Eu já gravava um take Aqui De algum bagulho Colocava a tag Na caixinha Ali mesmo Olha mano Ficou muito foda Hoje é só o primeiro dia Hoje é só o primeiro dia A saga Saúde do Kevin Como que é a tag Que você lançou? É Projeto Kevin Não Mas Projeto Saúde Projeto Saúde Kevin Isso aí Projeto Revoado Você sabe andar? Mais ou menos Olha a minha irmã aqui A bola no branco Aí O que você tá fazendo mano? Tirando uma foto aqui Pra postar Tô finalizando o vídeo pra vocês Galera Eu utilizo Não é a estratégia Mas num pensamento Bem lógico Eu utilizo o meu YouTube São vídeos bem rápidos Sabe? Tipo assim Gravei hoje à tarde Que nem agora Sai correndo O Kevin tá lá Na mansão Sai correndo Vim editar Já vim comer também Pós treino Nem treinei na realidade Só vim dar um treino pro Kevin Ele me procurou Falou Tô guru Eu quero sair Do mundo que eu tô O mundo da noite O mundo da zoeira Pra não falar É um mundo sabe De bebida E outras coisas Mais pesadas também Ele falou Tô guru Preciso Sair desse mundo Você me ajuda Eu vi que você tem A mansão aí Maromba Eu vi que você tem A academia Eu posso ir treinar Falei pode Óbvio E olha que interessante Mano Ele postou no Instagram dele Falando Eu sou do funk Mas eu quero Sair desse mundo E quero Ir pra musculação Essa é a minha missão Levar a musculação Pra outro patamar Então tá acontecendo Eu queria que você deixasse Opinião Mano É puro hein Mano É puro hein É puro hein Então muita gente fala Pô É Revoque ou boxe Galera Tem dois pontos Que a gente tem que Se alinhar É evoque Ninguém tem É uma banheira Mas ninguém tem Bem mais barato Que a Porsche Eu não queria logo Sair do Camaro E ir logo pro Porsche Tem várias coisas Bem mais caro É quase o dobro Do valor do Camaro Pra você ter ideia Mas é um puta carro Gostou do carro azul Bonito hein Bonito Entendeu É diferente Então Comer Produzir Deixa seu comentário Sobre Nós Nós Estamos juntos Vamos lá Vamos lá Vamos lá